Música Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um bolo Mas esse bolo de laranja eu já fiz aqui no canal Só que agora eu vou colocar uma calda especial e deliciosa Tá certo amigos? Esse é o canal Arte dos Irmãos e eu sou o Andrei Vamos lá para o que interessa? Vem comigo! Muito bem amigos, na batedeira nós vamos colocar 4 claras de ovos Vamos precisar de 4 ovos, vamos separar as claras das gemas E vamos começar a fazer a neve Música Pronto, a neve já está quase no ponto, agora nós vamos colocar as 4 gemas Música Uma xícara de açúcar Música E vamos deixar misturar Música Com a neve Música E vamos colocar 100 ml de óleo Ou seja, meia xícara de óleo A minha xícara, a medida da minha xícara é de 200 ml Música E também nós vamos acrescentar 200 ml de suco de laranja Música E agora nós vamos colocar nossa farinha de trigo sem fermento Vamos acrescentar 2 xícaras e meia de farinha de trigo Música Então vamos misturar, tirar o excesso aqui que ficou na beirada Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento para bolo É a própria tampinha do frasco de fermento já é a medida certa de uma colher de sopa Música Vamos deixar dar uma leve misturada Não deixe bater muito Uma leve misturada Música Para a gente misturar bem se fermenta na nossa massa Tá ótimo Agora vamos colocar na nossa forma já untada com farinha de trigo e margarina Música Então nós vamos levar no forno por 40 minutos a 250 graus Música E o resultado do nosso bolo foi esse aqui, olha como ficou lindo Agora nós vamos deixar de frear um pouco e vamos passar a faca ao redor Para a gente poder tirar ele da forno Música Amigos, eu acabei perdendo o vídeo que eu estava preparando essa calda Mas não tem segredo, vocês vão precisar de uma xícara de suco de laranja Vai precisar também de uma xícara de açúcar e a casca da laranja, de uma laranja só Tá certo? Mas eu vou mostrar como ficou o ponto da nossa calda Ficou muito 10 mesmo e deliciosa Então vamos lá colocar essa calda por cima do nosso bolo de laranja Vem comigo Muito bem amigos, olha como ficou a nossa calda Já está fria e ela fica assim ó Nessa consistência Não tem segredo Me desculpa aí por ter tomado cuidado e acabando perdendo o vídeo na hora que eu estava gravando Gravei, mas perdi Então vamos colocar agora a nossa calda por cima do nosso bolo de laranja Gente, fica sensacional essa calda Muito boa mesmo Música 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 Agora chegou a hora que nós vamos colocar, ou melhor, vamos cortar uma fatia deliciosa Música E é isso aí amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa receita deliciosa Meus amigos, se vocês gostaram, não esqueçam daquele super Super like, super like, super, super, super like Se você gostou, aperta no like E a gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço, valeu e tchau, tchau Música